Olá pessoal, bem-vindo ao canal Comagadinha Renda Extra, eu sou o Eri Velton, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual, hoje eu vou apresentar para vocês esse adaptador que eu comprei na Shopee, adaptador PS2 para HDMI, é um aparelhinho que promete melhorar a imagem dos jogos do PS2, deixar a imagem com mais qualidade, então quem aqui no canal que curte PS2, convido a ficar até o final do vídeo, que eu vou fazer o teste no meu videogame, para nós ver se realmente ele cumpre o que promete, eu vou mostrar uma imagem para vocês, como é que ela está atualmente, e vou mostrar como é que ela vai ficar depois usando esse aparelhinho, e vamos ver se realmente ele vai melhorar a imagem, vou estar comprovando aqui no vídeo para vocês, quem tiver interesse em comprar esse aparelhinho, se você tem um PS2, lembrando, observação importante antes, eu tive que comprar esse daqui, porque a minha TV é aquela AOC Roku TV, ela não tem entrada de vídeo componente, que são aquela entrada com 5, que são 2 para áudio e 3 para vídeo, aquele cabo que tem 5 entradas, sabe, se caso a tua TV tiver aquela entrada vídeo componente, daí dizem que o melhor é você comprar um cabo componente, tá, aquele com 5 fios, se caso a tua TV fosse essa mais moderna, e também não tiver a entrada vídeo componente, daí você usa esse daqui, que é o meu ali, eu estou jogando com o cabo AV, e tá, nossa, fica bem ruim mais do jogo, assim, sabe, então vou fazer o teste agora para vocês, o que vocês precisam comprar? Vocês precisam ter um cabo HDMI, né, caso você não tiver, que você vai usar exclusivo para esse aparelhinho, e tem que comprar o aparelhinho, eu vou deixar aqui embaixo, o que tiver interesse, o link desse aparelho, em duas lojas, eu vou deixar o link do fornecedor brasileiro, que é onde eu comprei, aqui do Rio de Janeiro, e eu vou deixar o link de um fornecedor chinês, o chinês é mais barato, estava na faixa de 20, 20 e poucos reais, o do Brasil estava 45, só que eu estava com pressa para receber, eu queria, eu não queria esperar tanto para receber esse produto, então eu comprei ali do Rio mesmo, chegou acho que com 5 dias, né, deixa eu abrir e vou mostrar para vocês aqui, vamos ver, vamos ver, eu vou fazer um teste, tá, eu vi muitos vídeos, o pessoal mostrando, assim, eu estou bem curioso para ver como é que vai ficar, esse aqui com certeza é o mesmo da China, ele deve ter comprado e revendido, né, porque está 45, a da China é 20, mas eu só comprei porque ele estava com um preço não tão exagerado em cima, e porque eu precisava rápido o produto, estava com pressa, né, para receber, ó, aqui tem um pequeno manual, que vem junto, né, mas eu acho que nem vou precisar usar o manual, tá, vou mostrar para vocês como é que faz ali, aqui, aqui é o aparelhinho, ó, PS2 para HDMI, tá, Made in China, ó, aqui tem a entrada, onde você vai conectar o cabo HDMI, e tem um cabo aqui, ó, que tem que ficar conectado no videogame também, que ele é tipo, puxa um, é, tipo de, para funcionar o aparelhinho, então você vai ter que conectar esse cabo aqui, ó, que vem junto, eu vou mostrar para vocês também as entradas, como conectar, que às vezes, às vezes pode ser que ajude você, que tem um videogame, não sabia que tem essa opção de melhorar a imagem, né, aqui do canal, então já vai ser um vídeo aí já, até já vai ser um vídeo mostrando como que vai ser o meu canal que eu vou criar de PS2, que eu quero criar um canal no YouTube de PS2, vou fazer vídeos lá, daí vai ser um canal baseado nesse sentido, tá, então vamos dar uma olhada, esse aparelhinho aqui, esse daqui, esse cabinho, vai conectar aqui, e vai conectar numa das entradas PS2 do videogame, tá, como ela tem duas, você vai conectar uma das aqui, eu vou lá para o videogame mostrar para vocês, esse aqui é o cabo de GADME, eu paguei nele R$ 8,99, também vou deixar o link para vocês também, quem tiver interesse, tá, eu comprei, veio ali de São, veio, se eu não me engano, veio de São Paulo, eu não lembro agora de São Paulo ou Minas Gerais, não me recordo agora, eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, eu paguei R$ 8,99, foi a loja que eu achei com mais avaliações e um preço bom também, né, R$ 8,99, tem um metro e um metro e um metro, se eu não me engano, acho que é isso, não lembro direito agora, acho que é um metro que ele tem, então eu vou, acho que é, nem sei se tem aqui, aqui não tem, acho que é um metro mesmo, tá, então eu vou lá conectar para vocês, e vou fazer o teste primeiro, mostrando como é que ele é atualmente, com o cabo AV, e como que ele vai ficar com esse aparelhinho, beleza? Então pessoal, voltando aqui, agora eu já estou aqui no videogame, por enquanto eu ainda estou com o cabo AV, ó, a imagem para vocês verem na minha televisão, como é que fica, eu estou aqui com um dos jogos que eu mais curto, um dos jogos que eu mais zerei na minha vida, né, e mais gosto de jogar, que é o Resident Evil 4, tá, então está com a tela aberta, você vê que ela nem pega a minha televisão inteira, tá vendo, ó, ela fica com uma boa parte nas laterais escuro, né, então eu quero ver se aquele aparelhinho vai fazer sumir isso também, e a qualidade de imagem, não sei se eu vou conseguir fazer aqui pelo celular, mostrar para vocês como vai ficar a imagem atual, tá, vamos ver se vai ficar igual, eu estou vendo aqui na televisão, que pode ser que distorce um pouco pelo celular, mas eu vou, vamos comprovar aqui se realmente o aparelhinho melhora a imagem, tá, para vocês verem como que eu sou fã de Playstation 2, tá, deixa eu mostrar aqui primeiro, aqui está meu videogame, tá, Aqui está o controle, tá, original, original da PS2, eu comprei esse videogame faz pouco tempo, eu, eu tinha no, no, no passado, vendi, estava com vontade de comprar de novo, mesmo eu podendo jogar, eu tinha o PS4 também, eu vendi, até quero comprar outro também, por causa dos jogos que tem, né, porque a qualidade dos jogos é bem top, né, mas mesmo que eu tenha o PS4, eu vou continuar com certeza tendo o PS2, isso, porque é uma nostalgia, tempo que eu era moleque, jogava, né, e vou continuar jogando com certeza esses jogos, ó, o mesmo body card, olha aqui que eu tenho também, isso é para vocês verem como que eu curto o PS2, tá, então deixa eu pausar agora e começar o jogo, e mostrar lá no jogo, como é que, como é que vai ficar a imagem, tá, ó, pessoal, aqui eu estou na, no jogo, aqui eu estou no jogo já, né, mas ainda estou com a imagem, é, do cabo AV, tá, que é aquele cabo de três pontas, a vermelha, a amarela e a, e a verde, que na minha televisão não está pegando, não, vermelha, amarela e, acho que é a branca, né, se eu não me engano, que é aquele cabo AV normal, tá, você vê que a imagem é bem ruim, na minha televisão, ela fica toda serrilhada, ó, você vê, qualidade, né, ó, para vocês verem aqui, ó, como a imagem está ruim, então vamos ver, agora eu vou, só vou mostrar aqui um pouquinho para vocês verem, ó, para vocês verem como é que está ficando, né, então eu vou, eu vou colocar agora o cabo HDMI e vamos ver se realmente vai ficar melhor a imagem, vamos chegar perto da casa aqui, para nós ver o gráfico, para nós ver, ó, para vocês verem a casa lá, como é que está, dá para vocês verem, né, o gráfico lá em geral, ó, então agora vamos ver se, se ele vai melhorar com o cabo HDMI, se realmente vai ficar melhor a imagem, tá, você vê que até o quadrado, ó, minha televisão, como é que está, ela tem um quadrado em volta, o jogo não pega todo ela, tá, lembrando, para a gente conseguir colocar aquele cabo HDMI, eu vou até mostrar para vocês que eu vou ter que fazer uma mudança ali nas configurações do videogame, tá, e eu vou mostrar para vocês qual que é essa mudança, caso você quiser fazer no seu também, para você fazer aí, beleza? Ó, pessoal, para vocês poderem colocar aquele cabo, aquele adaptador e ele dar certo, você tem que fazer isso daqui, ó, vocês vão ligar o videogame sem jogo, pode ligar ele aberto, né, daí vocês vão vir nessa, vai aparecer essa aba aqui, tá, quando ele não estiver rodando o jogo, vai abrir essa aba, vocês vêm aqui, configuração do sistema, tá, clica aqui, daí vocês vêm aqui nessa opção, deixa eu achar aqui a opção para vocês, dimensões do eclã, deixa eu lembrar qual que é essa daqui, ó, é, saída de vídeo, você entra nessa opção, e seleciona essa opção aqui, ó, que tem Y, C, B, P, B e tal, entendeu? Essa RGB, geralmente vai estar essa por padrão, com o cabo AV, tá, então você tem que vir para essa da esquerda aqui, e, clica no X para confirmar, beleza? Ó, salvou essa, essa opção tem que ficar, para dar certo, senão não dá certo, nem o cabo componente, e nem o adaptador, que é esse que eu vou colocar agora, deixa eu achar ele aqui, que é esse daqui, né, que eu vou ali conectar ali para agora, esse aqui eu vou conectar ali no videogame, eu vou conectar, daí eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá, beleza? Ó, pessoal, voltando aqui, agora eu já estou com, já coloquei o outro cabo no videogame, então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, como é que ficou ali, ó, não sei se vocês querem ver pelo celular, mas a imagem melhorou bastante, tá, realmente melhorou, é claro, em volta da televisão ali, ali não mudou, mas eu acho que é por causa do tamanho da minha televisão, ela é 43 polegadas, deve ser uma configuração que eu tenho que fazer dentro da televisão, vou ter que pesquisar sobre isso, para ver se eu consigo colocar a imagem do PS2 gigante, mas eu acho que não sei se vai dar, porque é um videogame bem mais antigo que a televisão, né, e é claro, a imagem não vai ficar igual do PS4, do PS3, não quer dizer que vai ficar dessa maneira, vai ser, vai melhorar a imagem, mas dentro do que o PS2 suporta, e realmente, olhando aqui, dá para vocês ver, que em relação a imagem do início lá, que foi com, ó, a imagem está bem mais nítida, do que quando estava com o cabo AV, dá para vocês ver, acho que dá para notar a diferença, né, aqui pelo, pelo celular, né, não sei se o celular vai ajudar a ficar tão nítido, mas eu olhando de lá na TV, eu vejo que realmente ficou bem melhor a imagem, tá, se eu não chegar perto da casa ali de novo, igual da outra vez, ó, você vê que o gráfico melhorou bastante mesmo, tá, já vai ficar mais, mais gostoso de jogar, né, e como eu falei, não vai ficar um gráfico de, de, de PS4, tá, às vezes, às vezes o pessoal pensa, ah, mas vai melhorar a nível de PS4, não, ó, ó a casa lá, ficou bem mais, dá mais nítido, né, o celular, o celular ainda, ele desfoca um pouco, ele tira um pouco da, da imagem da TV, sabe, então, não é igual, eu olhando aqui na TV, sem estar olhando para o celular, eu vejo que a imagem está melhor, tá, então, o jogo já ficou mais, mais bom de, de jogar, deixa eu pausar aqui, senão vai, vai mostrar o jogo, não sei se dá, pelo menos de direitos autorais ou não, mas dá para ver, né pessoal, ficou melhor a imagem, tá, deixa eu mostrar aí no videogame agora, como é que ficou, como é que é o cabo, tá, é aqui, ó, é esse cabo aqui, você vai conectar aqui atrás, no local que estava esse outro, que era o do AV, tá, você vai conectar ele aqui, daí, eu engatei um cabo HDMI aqui, ele foi em uma das entradas HDMI da televisão, esse cabinho que vem junto com o adaptador, você vai engatar na lateral dele aqui, e vai engatar aqui na frente, numa das entradas USB, geralmente ele tem duas entradas USB, então você vai deixar engatado em uma delas, eu até vou ver se ele roda sem, porque eu vi algumas pessoas falando que ele rodou sem esse cabinho, eu vou fazer um teste, que aqui tem duas, quando eu vou jogar um jogo via pendrive, eu posso colocar na outra aqui, mesmo se uma ficar ocupada, eu posso deixar na outra, então não vai atrapalhar, mas se eu conseguir também ver que ele roda de boa, sem esse cabinho, eu vou tirar, beleza, mas se realmente ficou bem melhor a imagem, né, não sei se vocês vão conseguir ver a diferença pelo celular, que o celular, quando você joga ele para filmar a televisão, ou a tela do computador, ele fica um pouco estranho, assim, ele não é igual a gente estar olhando a olho nu na televisão, entendeu, mas assim, realmente melhorou a imagem, tá, eu vou fazer teste de outros jogos também, que eu gosto de jogar, que é o GTA, os de futebol, os patch de futebol também, para ver, mas realmente, na minha opinião aqui, a imagem, assim, dentro do que suporta o PS2, melhorou bastante, já dá para, para, relembrar a minha nostalgia, mais uma vez, zerar esse jogo, inclusive eu tenho o salvo aqui no meu memory card, esse aqui, acho que é o meu, aquele vejão videogame, esse aqui é o meu, eu tenho o salvo aqui, os saves, então se eu colocar os saves, vai, isso aqui já é antigo, nossa, quando eu comprei o meu, o primeiro videogame, lá em 2000 e, se não me engano, foi 2005, 2006, eu já tenho esse memory card, desde aquela época, daí aqui tem os saves, das vezes que eu salvei o jogo, para a primeira vez, então se eu colocar o save, o jogo vai estar todo salvo já, tem as novas armas liberadas, todos, os novos uniformes, tudo liberado já, através dos saves, daí dá para relembrar aí os jogos, mas o que eu curto mesmo, é esse daqui, e os jogos de futebol, então, eu não vendo só relógio não, eu faço diversão também, beleza pessoal, então espero que esse vídeo tenha sido aí, produtivo, que vocês tenham gostado, desse conteúdo diferente, que a gente fez hoje aí, e que, gostou, deixa o like, comentar aí, e logo criar o canal de PS2, agora tiver um tempinho, criar o canal, vou convidar vocês, para se inscreverem lá, que lá vai ser focado, só nesse listo de games, beleza, grande abraço, até o próximo vídeo, valeu. E aí,